Sou dessas damas vadias Que vão pelas noites À procura de alguém Fumando, bebendo e jogando E perdendo a partida Do último trem Gosto das noites de lua Vagar pelas ruas me faz Tanto bem Acho que felicidade É beijar todo mundo E não amar ninguém Posso até encontrar por aí Outro alguém Como eu a vaca A procura de um bem Madrugada se vai Outro dia já vem Nos botecos da vida Vou sonhar outro sonho No quarto de hotel Quem sabe outra noite de amor Outra lua de mel São momentos assim Que me fazem pensar Que sou dona do céu Em um tom sustenido Me ponho a cantar Outro sol outra vez Pode ser meu luar Um comprimido de engolgue Resolve o pileque do bar Outra noite não dá Tô legal, tudo bem Vou vagar no balanço Bêbado do trem Feço o trégua e depois Passo a régua Num bar de xerém Em um tom sustenido Me ponho a cantar Outro sol outra vez Pode ser meu luar Um comprimido de engolgue Resolve o pileque do bar Outra noite não dá Tô legal, tudo bem Vou vagar no balanço Bêbado do trem Feço o trégua e depois Passo a régua no bar de xerém Um comprimido de engolgue do trem